A Delermo decidiu usar o limite do cartão de crédito para ampliar o mercadinho. Na época ele tinha 3 mil reais disponíveis, mas o orçamento apertou e na hora de pagar a fatura ele precisou parcelar. O dinheiro tivemos que comprar um pouquinho a mais. Isso também acarretou de... a gente precisa fazer as contas. A gente não deve comprar além do que a gente pode pagar. O valor das parcelas aumentou a fatura em quase mil reais. Depois de quitar a dívida, o comerciante concluiu que utilizar o rotativo do cartão não é uma boa opção. E aí eu entrei nessa situação, acabei me endividando. Assim como a Delermo, muita gente faz dívidas com o cartão e não consegue pagar. Por isso os bancos oferecem o crédito rotativo, que funciona como uma forma de financiamento, onde o cidadão pode pagar o valor da dívida da fatura e parcelar o restante. Naturalmente as financeiras forçam esses limites para que você utilize. E aí a grande armadilha que está por trás disso é você pagar o rotativo ou pagar o mínimo. E aí que é o grande problema, porque são juros da faixa de 300 a 400%. Segundo o Banco Central, a procura pelo recurso aumentou 23% no ano passado em comparação a 2020, somando 224,7 bilhões de reais às instituições financeiras. A cobrança dos juros em cima das parcelas transforma as dívidas em um verdadeiro congestionamento financeiro. Quando você deixa de pagar uma, a fila só aumenta e fica difícil de fazer a conta fechar. É por isso que economistas orientam priorizar o planejamento de despesas, como se você estivesse escolhendo a via mais descongestionada. O cartão de crédito é um meio de pagamento, tem uma facilidade, ok, mas essa facilidade não pode ser transformada em uma fonte de renda como se originalmente fosse. Outra dica é não comprar por impulso. Muitas vezes quem não comprou uma roupa e ficou lá no guarda-roupa um tempão, meses, até anos, e você nem utilizou. Muitas vezes quem não comprou uma roupa e ficou lá no guarda-roupa um tempão.